Não esmoreça, jamais sinta a pena de si e jamais duvide da sua capacidade. Essas coisas parecem ser tão simples de falar e tão difíceis de aplicar, no entanto, com prática, nós conseguimos dominar os nossos pensamentos negativos. É isso mesmo. Parece meio autoajuda, meio clichê falar sobre isso, mas é uma verdade universal. Quando a gente consegue olhar para si mesmo, uma perspectiva de futuro, acreditar nas suas capacidades, isso muda tudo. E uma maneira simples de fazer isso é fazendo uma retrospectiva, uma retrospectiva na sua vida. Lembre-se dos momentos negativos, daqueles momentos que você mais se sentiu desamparado. E lembre-se do que você fez para mudar a sua história. Esse é o melhor exercício que você pode fazer por si mesmo e para os outros que estão à sua volta. Então, muito obrigado!